Em Ti, Deus, minha alma espera sem temor Sim, no vale da morte, em Ti eu tenho paz, Deus Mesmo se não entender, confio em Ti, Deus Pois a fé provada cresce, Tua graça me sustenta Em Ti, Deus, minha alma espera sem temor Sim, no vale da morte, em Ti eu tenho paz, Deus Mesmo se não entender, confio em Ti, Deus Pois a fé provada cresce, Tua graça me sustenta